SM Agora, apoio cultural, Unimed, Unimed Card, seu cartão para cuidar da saúde. Sim, sistema integrado municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. 4. Soluções empresariais. Estúdio São Bento, treinamento funcional. Música Olá, no nosso telejornal Santa Maria Agora, vamos conversar com o chefe da Casa Civil, Guilherme Cortes. Só em trazê-lo até aqui, já é um motivo de termos vários assuntos. Mas vamos concentrar o foco em algo que está lhe dedicando muito da sua atenção, que é transporte coletivo, que é mobilidade urbana. Acompanhe conosco, nosso telejornal está começando e tem o apoio cultural da Unimed, Unimed Card, seu cartão para cuidar da saúde. Sim, sistema integrado municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. 4. Soluções empresariais. Estúdio São Bento, treinamento funcional. Em primeiro lugar, eu quero destacar aqui, na quarta-feira, lá na Cassis, foi lançado o livro, volume 1, já com a expectativa de dar continuidade, Experiências Empreendedoras, organizado pela professora Célula Fernandes e pelo advogado Marcos Adé de Castro. O destaque aqui, gente, é que há uma série de histórias a serem contadas, de pessoas que vão desde a experiência empreendedora da prática humana, ou seja, aprenderam com a vida, até aqueles que trouxeram da academia, o chamado pós-doutorado, toda a referência do conhecimento acumulado, que contribuíram para o desenvolvimento de uma forma ou de outra, seja individualmente, seja coletivamente para suas empresas. Parabéns pela iniciativa, porque está colocando esta palavra, empreendedorismo, empreendedoras, empreendedores, na pauta, naquilo que é muito necessário, não só para uma cidade, como para um país, virar o jogo, encontrar a senda de crescimento. Cumprimentos, no decorrer dos nossos programas, vamos falar mais sobre esse assunto. E também cumprimentar o advogado Delamar Campos Vargas, que está de aniversário hoje, muita felicidade, muitas felicidades, alegrias, conquistas, como tem sido até aqui. Nosso convidado, o jovem Guilherme Cortes, obrigado por ter vindo. Obrigado, obrigado. Ó, você conseguiu deslocar o Guilherme da Prefeitura com a agenda sempre lotada para nós, aqui já é uma conquista, viu? Muito bem, não é elogio gratuito, como sempre digo, é verdade. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, tudo bem, André, é uma satisfação nós estarmos aqui na TV Santa Maria, mais uma oportunidade, podendo compartilhar com vocês também um pouco do nosso trabalho, do que a gente tem realizado no dia a dia da Prefeitura e trocar experiências e falar de um tema importante aí que é o transporte coletivo, um processo que nós vamos enfrentar a partir de agora e queremos ouvir a toda a comunidade, a toda a população nessa questão do transporte coletivo. Isso é muito interessante, olha aqui. Queremos ouvir você, plano diretor do transporte urbano, a partir de uma pesquisa com os usuários. E por isso, a sua opinião é importante para nós. Nosso objetivo é garantir um processo transparente e melhorar o serviço prestado para quem anda de ônibus na nossa cidade. Opa, o que é essa iniciativa aqui de ouvir a população? Que mecanismos vocês vão utilizar para fazer essa pesquisa, Guilherme? Bom, André, o transporte coletivo, o atual modelo do transporte coletivo, ele opera em Santa Maria há 49 anos. E nós precisamos mudar esse sistema. É um sistema que carece de mudanças, a sociedade clama por isso. Por isso, a determinação do prefeito Jorge Pozzobon, no sentido de nós licitarmos o transporte coletivo, que é uma demanda histórica da cidade, uma demanda que há muitos anos, há décadas, se espera por isso. Portanto, nós contratamos uma empresa especializada para fazer esse trabalho, a empresa Procidades, que foi a vencedora do processo licitatório. Essa empresa, ela terá até 180 dias para fazer uma radiografia, um raio-x do transporte coletivo. Então, nós começamos agora na última terça-feira, pesquisas, embarque, desembarque, origem e destino, em todos os coletivos, as equipes estão nas ruas, as pessoas vão encontrar lá as equipes identificadas, um colete, um jaleco verde de limão, estão nas ruas coletando esses dados e essas informações. Com o comitante com isso, nós também lançamos no site da Prefeitura, e eu quero convidar a todos os telespectadores, a todas as pessoas que estão nos acompanhando, que acessem o site da Prefeitura e contribuam com a sua sugestão lá no site da Prefeitura, que possam estar respondendo a pesquisa do transporte transparente. Porque com isso a gente vai ouvir a demanda da comunidade, a comunidade precisa, e o prefeito tem falado isso, e a comunidade precisa escolher e ajudar na escolha do novo modelo de transporte coletivo. Então, é isso que nós estamos fazendo nesse primeiro momento. Nós iremos também realizar, na sequência desse raio-x inicial, reuniões públicas, audiências públicas em todos os bairros da cidade, mostrando também para as pessoas todas as questões que envolvem o transporte coletivo. Nós lançamos ainda em 2017 o transporte transparente, todos os dados estão à disposição do cidadão, e é importante destacar toda a exigência, ela acaba gerando um custo. Toda a exigência, ela acaba gerando um custo. Da mesma forma, nós temos uma crise, o número de pagantes vem caindo ao longo dos anos. E não só aqui em Santa Maria, né? Em todo o Brasil. Em todo o Brasil. É uma crise em todo o Brasil. Por outro lado, o transporte coletivo, ele também tem um caráter social. Nós também temos que entender isso, temos que compreender isso dentro do processo, o caráter social do transporte coletivo, que ele precisa ir nos mais longínquos rincões aí da cidade, nos mais variados bairros, nas regiões mais distantes. O transporte coletivo também precisa atender, porque tem esse caráter social. Estaremos também apresentando, no escopo desse trabalho, André, uma nova legislação do transporte coletivo. Nós vamos propor à Câmara de Vereadores e debater com os vereadores e com a sociedade, a nova legislação do transporte coletivo. Na sequência também, no escopo desse trabalho, o modelo, a definição do modelo de transporte coletivo que se quer para Santa Maria, que a comunidade vai nos ajudar a escolher. Então, finalizando esse trabalho, nesses 180 dias, já teremos na fase final desse processo a publicação do edital de concessão, para que a gente possa oferecer ao cidadão de Santa Maria um transporte coletivo mais rápido, que o transporte seja mais atrativo. Nós precisamos atrair mais usuários para o transporte coletivo. E da mesma forma que nós tenhamos um preço mais justo também, é uma demanda importante que a gente quer trabalhar. Bom, há uma referência muito necessária de ser feita de que, talvez, há muito tempo não via, para não dizer a primeira vez, de que se está falando em transporte coletivo, em alterações no sistema, meu caro chefe da Casa Civil, fora daquele sempre debate desgastante da época do reajuste da tarifa. Exatamente. Nós começamos a debater, até eu ouvi ontem na rádio, alguém que disse assim, vai aumentar o preço da tarifa que estão falando em transporte coletivo? Veja como a população é marcada com essa ideia. Quer dizer, você fala em transporte coletivo sempre que vai ter reajuste da tarifa. Vocês agora estão abrindo um debate que não está incluso isto, senão em vários desses itens. E é bom também levar em consideração que é chegada a hora de falar sobre isso, né? Olha só, patinete elétrico. Quem viaja e vai nas capitais vê o que é isso, essa febre que estão tomando conta aí dos patinetes elétricos. Aplicativos. Aplicativo, então, entrou varrendo, desde que a legislação federal transferiu para os municípios essa regulação, né? Então, eu acho que por aí se tem que trazer a população para participar nessa hora, né? Com certeza. Importante também, nós tivemos no Conselho Municipal de Transportes, primeira reunião pública de um grupo de trabalho composto ainda no início do ano de 2019, a primeira reunião pública foi no Conselho Municipal de Transportes. Fomos até o Conselho Municipal de Transportes conversar com aqueles que são representantes da sociedade, né? Estão lá para conduzir também esse trabalho. É importante dizer que transporte não é só tarifa. Nós queremos, sim, um preço justo. Queremos um preço justo, queremos trabalhar com a questão da tarifa, considerando que toda a exigência, ela acaba sendo um custo, mas tudo isso vai estar no escopo desse projeto, onde a sociedade vai nos ajudar a definir o modelo. A sociedade vai ajudar a definir o modelo de transporte coletivo que se quer, considerando todas, André, as variáveis que envolvem esse tema. Considerando as paradas de ônibus, que é uma coisa que incomoda muito a administração, a gente tem essa preocupação. E a licitação do transporte coletivo, ela também é uma pauta do que a gente tem dito. A Santa Maria não está sendo governada para a próxima eleição. A Santa Maria está sendo governada para o futuro. E é isso que a gente precisa, na minha visão, ter em Santa Maria. A licitação do transporte coletivo ninguém quis enfrentar nas últimas décadas. Nós estamos enfrentando. Então, são soluções, e a gente, seguidamente, fala isso, são soluções definitivas que nós estamos buscando para problemas históricos da cidade. Como é o transporte coletivo, como é o novo contrato com a Corsã, como é a perimetral Dom Ivo, que a licitação já está sendo concluída lá na Valter Jobim, como é a nova perimetral que nós teremos, como é a creche do Cipriano, que há anos estava parada, como é o Bombril, que foi entregue depois de vários anos à comunidade de Santa Maria também. O empresário Gustavo Jobim foi muito arguto quando disse, há poucos meses, lá no Bombril, agora, no lançamento do Vivo Natal, segunda-feira, né, terça-feira, aí dizia ele assim, há poucos meses isso aqui era um lixo, dadas as condições que estava de abandono, inclusive tiveram que lacrar as portas lá do Bombril, porque... e agora nós estamos aqui tudo limpo, iluminado, então, realmente ele fez uma ótima referência. O Centro de Eventos também, né, digas de passagem, o prefeito assinou o contrato da quarta etapa do Centro de Eventos, a do CDM, porque precisa ser concluído, concordando ou não concordando com aquela obra, ele precisa ser concluído. Foram investidos recursos públicos, isso é responsabilidade também com o dinheiro público, portanto, o prefeito assinou no último sábado, na abertura da FEISMA, o contrato são R$ 2,6 milhões de investimentos que vão possibilitar a funcionalidade inicial do nosso Centro de Eventos lá no CDM. Não só pensando em FEISMA também, mas para esse polo de atratividade que se quer para Santa Maria, né? Com certeza, o secretário Falco, seguidamente fala do desenvolvimento econômico, turismo e inovação, o nosso turismo, ele é um turismo de negócios, o Santa Maria, nós temos que fomentar o turismo de negócios, e portanto, para fomentar isso, nós vamos ter espaços também para fazer grandes eventos, grandes encontros, e o Centro de Eventos certamente será um espaço para isso. Prova está o Centro de Convenções da Universidade Federal de Santa Maria, que tem agenda lotada, e principalmente se contribuiu para dar uma nova dimensão na realização dos eventos. Mas eu queria voltar aqui nessa questão, nós temos aplicativos de carona aqui em Santa Maria também, né? O pessoal se revela para fazer carona na região. E também tem novos conceitos, como, por exemplo, esse deslocamento da universidade, gente já fazendo o chamado divisão de grupos, enfim, é uma série de questões que leva a isso. Mas o que não se pode negar é que a cidade cresceu exponencialmente para os lados, né? E não se viu uma redefinição de linha, senão de uma maneira assim, tipo puxadinha de casa, né? Exatamente. Fechando a volta do ônibus até lá a ponta e vai indo e... Exatamente. Hoje nós temos, até para a comunidade, esses dados a gente tem divulgado, é importante saber, nós temos 15% das linhas do transporte coletivo carregam, transportam 75% dos passageiros. Ao longo dos anos, como tu mencionou, as linhas foram definidas ajudando um, ajudando o outro, a pedido de um, a pedido de outro. Sob pressão. Sob pressão. Não se teve um estudo técnico, como nós estamos fazendo agora, uma radiografia do transporte coletivo, porque isso vai dar mais qualidade, isso vai dar mais rapidez. Isso vai... As pessoas querem chegar mais rápido hoje ao seu destino. Elas não querem mais ficar 20, 30 minutos esperando um ônibus mais uma hora para chegar ao seu destino. E tudo isso vai passar por um redimensionamento, inclusive de linhas, de pontos, de paradas. Hoje nós temos 1.700 horários. 1.700 horários. Então, todas essas variáveis precisam ser consideradas. O número de pagantes que diminuiu de 2011 para 2019, 2018, o número de gratuidades, só para a gente ter uma base, em 2011 eram 2 milhões de gratuidades por ano. Em 2018, são 6 milhões. Foram 6 milhões. Aumentou. Eram 2 milhões em 2011. Ah, sim. 2 milhões em 2011. E em 2018, subimos para 6 milhões. Nossa. Ou seja, isso também acaba entrando na conta da tarifa. E são características da cidade. Aliás, os empresários cobram muito isso. Quem poderia pagar esse caráter social do benefício dos estudantes e da gratuidade? É importante destacar também que Santa Maria é uma cidade universitária. Sim. E nós temos vantagens por isso. A nossa economia é movimentada também pelos estudantes. Então, nós não podemos virar as costas para isso, simplesmente, e achar que isso é um problema. Não é problema ter estudante de Santa Maria. Pelo contrário. É uma grande virtude, é uma grande potencialidade que nós temos. Porque o movimento da economia, o movimento do comércio, o movimento dos aluguéis, e isso é uma característica da cidade. Os idosos, que são também boa parte das gratuidades, que é um direito constitucional, é importante dizer que Santa Maria tem uma qualidade de vida boa. Os idosos optam por viver aqui. Isso também é importante. A gente não pode virar as costas para isso. Então, é justamente esse equilíbrio que nós queremos fazer nesse processo, equilibrar essas variáveis e essas características da cidade também. E sem nenhum preconceito, André. Sem nenhum preconceito, esse processo está começando, está no início. Nós não temos preconceito nenhum. A opção A, a opção B, ou a ônibus com ar-condicionado, sem ar-condicionado. Nós vamos discutir com a sociedade e apresentar, inclusive, os custos e as variáveis que isso representa num cálculo de tarifa. Ainda com relação ao transporte, o senhor citou aqui, você citou nova legislação. O que implicaria isso? Vai aumentar, definir uma fiscalização? Estou pensando o que seria essa nova legislação. Na verdade, ao longo dos anos se teve um emaranhado de decretos municipais e as legislações foram sendo remendadas de alguma forma. Então, a nova legislação do transporte coletivo é para fazer uma compilação de tudo isso, mas apresentar uma legislação nova que contemple também os tempos de hoje. A legislação do transporte coletivo é das décadas anteriores ainda. Então, nós temos que atualizar essa legislação, propondo uma nova legislação, desde a idade da frota, dos ônibus. Uma regulamentação. Uma regulamentação nova do transporte coletivo, considerando as características da cidade. No plano diretor de mobilidade urbana, por exemplo, nós tivemos um estudo em 2013, nós não tínhamos os condomínios moradas, nós não tínhamos os condomínios ali perto do Clube Dores, nós não tínhamos a perimetral Dom Ivo, nós não tínhamos vários condomínios. Então, imagina, em seis anos a cidade já mudou. Imagina nos últimos 20 anos, se a gente fizer um balanço, certamente, a gente vai ter uma mudança significativa e tudo isso precisa ser considerado e validado e estudado como a gente está fazendo agora. Como eu disse, eu vou abusar da sua presença aqui para abordar mais dois assuntos que julgam necessários. O primeiro é essa questão, o prefeito anunciou, inclusive, no nosso programa, os 44 milhões de reais que seriam destinados para obras de pavimentação e drenagem, saneamento básico, em regiões de alagamentos, principalmente. E nós dissemos, olha, as últimas transformações que o município recebeu vieram do Banco Mundial financiamento com 20 milhões de reais. Ora, 44 milhões é muito mais do que já provocou toda essa transformação, seria uma crespo substancial. Parece que enfrentou algum problema aí de questão burocrática. E a questão de iluminação pública foi com você mesmo que nós conversamos lá na prefeitura e reproduzimos aqui em Nossa Santa Maria agora, que pretende mudar esse conceito de iluminação no centro da cidade e, por consequência, derivar também para a periferia da cidade. São dois que parecem que não conseguiram vencer ainda essa burocracia. O que houve aí nesse meio do caminho, meu caro-chefe da Casa Simão? Bom, importante a tua pergunta, André, e a gente poder esclarecer para os telespectadores, em relação à questão da pavimentação, que é uma grande reclamação, a gente também se indigna, da cidade. Nós fizemos uma licitação, acabamos tendo que anular aquele processo, mas já republicamos outros. No exemplo, a Avenida Presidente Vargas, processo aberto nesta quinta-feira, dois processos que vão recompor toda a pavimentação da Avenida Presidente Vargas, 3 milhões de reais de investimento, 3 milhões de reais de investimento. Espinha dorsal da cidade, né? Com certeza. A Presidente Vargas, nos dados de outubro que nós coletamos, ela passa por ela 20 mil veículos por dia. Veículos leves, veículos do transporte coletivo. É uma das principais vias da cidade, que será toda recomposta. Porque o nosso asfalto, ele venceu, nosso asfalto, ele não teve a manutenção devida nos últimos anos. Então, ele fadigou, ele cansou, ele está esgotado. É preciso fazer uma recuperação completa. Nós não podemos mais fazer apenas um remendo ou tirar o asfalto em cima do buraco. Isso é ter responsabilidade também com o dinheiro do cidadão. Responsabilidade com o dinheiro público também é fazer bem feito. Portanto, fizemos a Avenida Dores, a Rio Branco, a Ernesto Becker, a Demetrio Ribeiro, a Walter Jobim. Faremos toda a recuperação agora da Presidente Vargas, da José Bonifácio, da Pinheiro Machado. E, na sequência, teremos outras ruas. Também, na questão do saneamento, dos alagamentos, a Corsã, junto com a Prefeitura, foi anunciado um investimento de 50 milhões de reais na última semana, que é o tratamento de esgoto do bairro Camobi, algo que já deveria ter sido feito desde 2002 e que nós superamos toda a burocracia e vamos começar agora. Da mesma forma, a questão dos recursos. E ela está dentro do prazo ainda de Camobi com toda aquela... Isso, exatamente. Na questão dos recursos, os alagamentos, por exemplo. Nós temos recurso para os alagamentos, num fundo que nós exigimos da Corsã a devolver para Santa Maria, aquilo que Santa Maria paga. Então, foi exigido da Corsã isso. E estamos fazendo, como fizemos na Rua Maranhão, mais de um milhão de reais investidos. Acabou os alagamentos na Rua Maranhão, lá no Parque Pinheiro Machado. O balneário Maranhão, que se chamava mais de método. As pessoas perdiam tudo, os seus móveis, os seus eletrodomésticos, perdiam tudo naquelas chuvas. Isso foi resolvido. A Rua Riachuelo foi resolvida também. Vai ser feita a recomposição asfáltica. Era um problema de décadas. Então, seguindo, André, a gente está... A burocracia é algo que nos incomoda. As coisas não acontecem na velocidade que o prefeito e o vice-prefeito gostariam. Claro que não acontece. A gente gostaria que as coisas fossem muito mais rápidas. Mas nós temos uma burocracia a enfrentar. E estamos enfrentando. Não é desculpa, não é reclamação. Estamos percorrendo o caminho da solução definitiva, de fazer bem feito. Como fizemos nas ruas e como estamos fazendo aí. E faremos em outras avenidas, em outras ruas de grande fluxo. E também nos bairros da cidade, certamente. A Rua 2 de Novembro, a Maurício Sirós, que foi totalmente recomposta também, a pavimentação. Que é um serviço que vai ter durabilidade. Nós estamos investindo dinheiro de forma responsável. E da iluminação pública, a empresa concorrente havia entrado e interposto com o recurso. Iluminação pública é um investimento de 4 milhões de reais. Está mantido esse investimento. Garantimos o recurso. O projeto todo está mantido. São lâmpadas de LED que serão trocadas nas ruas de maior fluxo de pessoas, de pedestres. Que garante mais segurança também. A licitação, ela teve uma impugnação. Nós vamos republicar o edital. Ainda em 2019, nós vamos republicar o edital desse investimento de 4 milhões de iluminação pública. E queremos aí, então, logo que publique o edital, vença a empresa vencedora. Tem a empresa vencedora. A gente já possa iniciar o trabalho aí dessa reorganização do nosso parque de iluminação pública. E mais uma vez, reforçando. É uma solução definitiva para o problema histórico. O problema histórico que nós enfrentávamos nos alagamentos, nós estamos solucionando. Um problema histórico da questão da iluminação, solucionando. De forma responsável. Não na velocidade que nós gostaríamos, talvez não. Mas de forma responsável, entregando para a sociedade algo bem feito, que vai ficar certamente marcado para a cidade de Santa Maria. Olha, obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Há sempre muitos assuntos para serem abertos. Tem um tema aí numa meninada das escolas municipais aí que estão fazendo bonito em concorrências e concursos aí, né? É. A secretária Lúcia Madrug. Quem investe na educação está pensando no futuro e pode ter certeza que esse governo está investindo na educação e pensando no futuro. Então, já colhendo frutos bons. Muito obrigado pela sua companhia. Acompanhe toda a nossa programação na página da TV Santa Maria, no Facebook, nos canais da SM Produtora e TV Santa Maria, no YouTube. Inscreva-se. Entrevistas como essa aqui do chefe da Casa Civil, Guilherme Cortes. Até o nosso próximo encontro. SM Agora. Estúdio São Bento. Treinamento funcional.